A CIDADE NO BRASIL 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 Não há cor, não há cor, não há quem mal a cor Eu chante-se em manois, em um chão, todo o rosto Tanto a minha mão no cœur É que eu vou, é que eu vou, é que eu vou, é que eu vou Vou, vou, vou Vou, 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 vou Vou, 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 vou Vou, 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 vou